Fala, galera! Hoje eu tô aqui com a Olivia e segue ela no Instagram, hein? Mas hoje eu vou falar tudo sobre a raça Welsh Corg, os cachorros da rainha. O Corg é uma raça que teve origem no sul do país de Gales. Inicialmente, eram muito utilizados para pastoreio de gados. Por serem pequenos, chamavam a atenção dos bois, dando pequenas mordiscadas em seu tornozelo. Além de serem considerados a menor raça entre os cães de pastoreio, também são os mais antigos com essa característica. O Corg de Pembroke tem sua origem dada há mais de mil anos em Pembrokeshire. Daí o nome, Welsh Pembroke. Ah, e não confunda Welsh Pembroke com Welsh Cardigan. Apesar de terem a mesma origem, desde 1934 são consideradas raças distintas pela AKC. O Pembroke tem o rabo mais curto e são um pouco menores. O Cardigan tem o rabo mais longo e são um pouco maiores. Certamente, a popularidade dos Corgs estão diretamente ligada à família real inglesa. Tenho certeza que alguma vez na sua vida, você viu uma foto da rainha ao lado de seus cães. Eles são tão companheiros da rainha que até na abertura das Olimpíadas, eles foram vistos juntos. Mas você sabe como tudo isso começou? A rainha Elizabeth já teve dezenas de Corgs durante sua vida. Mas o seu primeiro Corg foi um presente de seu pai, Rei George VI. Seu nome era Susan. E todos os Corgs que viveram e que vivem no palácio são seus descendentes. E como qualquer outra raça de pastoreio, eles são muito ativos e necessitam de exercícios diários. São também muito divertidos, sociáveis e adoram agradar. Mesmo tendo muita energia, adoram ter o seu momento de tranquilidade. Tem uma expectativa de vida de 12 a 14 anos, medem entre 25 e 30 centímetros e podem chegar a 12 quilos. Um fato que pouca gente sabe é o significado do seu nome. Corg significa literalmente cachorro-anão-engalês. Faz todo sentido, já que o Corg costuma ter o corpo duas vezes maior que suas patinhas curtas. Outra curiosidade bastante interessante também está relacionada aos cães da rainha. Os cães da rainha Elizabeth podem ser os cães mais famosos do mundo. Mas você sabia que eles jamais podem ser repreendidos? Sim, a tradição da família real diz que os cães podem fazer o que eles quiserem e que ninguém pode chamar a atenção deles. Eu espero que pelo menos eles sejam adestrados, né? E aí, Olivia, gostou de participar do canal? E você, tem alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber? Comenta aqui embaixo pra mim. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra você saber quando sair o próximo vídeo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.